Olhei Olhei e enxerguei sua dor Vi o quanto se humilhou Sei que a marca ficou Ei, eu sou o teu remidor Do tempo eu sou o Senhor Levanta, a resposta chegou Desertos não duram pra sempre Por mais que a pressão aumente Aguente, filho, aguente Nunca mais te chamarão Desamparado Nunca mais te olharão Como alguém que foi destrezado Nunca mais Nunca mais te chamarão Desamparado Nunca mais te olharão Como alguém que foi destrezado Nunca mais Nunca mais Diz o Senhor Desamparado Desamparado Nunca mais Nunca mais Nunca mais te chamarão Desamparado Desamparado Nunca mais te olharão Desamparado Nunca mais te olharão Desamparado 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 Te olharam Transluir É Nespada Nunca mais te olharão Te chamarão, desampararão Nunca mais te olharão Como alguém que foi desprezado Nunca mais, nunca mais Te chamarão, desampararão Nunca mais te olharão Como alguém que foi desprezado Nunca mais, diz o Senhor Assim diz o Senhor Nunca mais te olharão Nunca mais te olharão Nunca mais te olharão